Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, tenha amigos da escola, amigos, colegas, colegas de trabalho, para ajudar a gente a estar escondido. Obrigada, Nenês Santos, por essa bola para as crianças se divertir. Obrigada. Obrigada, Nenês Santos, por essa bola para as crianças, por essa bola para as crianças, uma não, várias. Obrigada por ajudar a gente a estar escondido, por ir nos a bola, a gente agradece. Obrigada.